Um grupo de jovens pobres que têm suas vidas fodidas pela corporação Weyland-Yutani decidem roubar cápsulas de criogenias de uma nave abandonada pra fugirem do planeta decadente onde eles vivem e irem pro planeta melhor. Porém, eles tropeçam com alguns xenomorfos na nave Romulus e tudo que já estava ruim pra eles fica ainda pior, porque eles vão ter que lutar pra sobreviver. Essa é a trama de Alien Romulus, o novo filme da franquia Alien, que se passa entre Alien, o oitavo passageiro, e Alien, o resgate. Mas que também tem a influência de Prometheus, e Prometheus se passa antes de Alien, o oitavo passageiro. Então, é por isso. E, gente, eu quero que vocês deem uma salva de palmas pro Fé de Alvarez. Sério, batam palmas aí na casa de vocês, porque ele merece. Ele fez um filmaço de terror, que também é um filmaço de ação. Como que esse cara conseguiu? Ele dirigiu, ele escreveu, ele produziu esse filme. E é notável que ele fez tudo com muito amor e carinho, porque você vê na tela o quanto de paixão ele colocou nessa história, o quanto de paixão ele colocou na direção. Ele honrou os filmes anteriores, homenageou eles aqui, porque ele trouxe muitas cenas inspiradas, né, nos filmes que eu acabei de mencionar da franquia. E também colocou referências a Prometheus, que é meio queridinho, eu nunca entendi, porque falam mal de Prometheus, que o filme não é ruim. Mas, assim, o ponto é que o Fé de Trouxe muitas influências desses filmes pra Alien Romulus e usou essa influência da melhor maneira possível. Hoje eu quero falar sobre esse filme da franquia Ali sem spoilers, depois eu quero fazer um vídeo com spoilers pra falar sobre desenvolvimento da história, sobre minhas cenas favoritas, sobre aquele final. Tem muita coisa que eu quero falar sobre esse filme ainda. Quero fazer outro vídeo ranqueando os filmes da franquia que eu mais gosto. Adoraria também fazer um vídeo pra cada filme da franquia. Gente, quanto mais coisa de Alien tiver nesse canal, melhor. Mas tudo vai depender do engajamento de vocês. Então, se vocês quiserem vídeo, vocês engajem aqui, façam esse vídeo ficar com uma boa visualização, com um bom número de curtidas, porque aí eu consigo ver que vocês estão interessados e faço mais vídeos aí dessa franquia. Mas, olha, por mim eu faria. Por mim, aqui ó, estou super aberto a fazer vídeos de tudo que tiver em Alien. Até podem colocar dicas nos comentários, que é muito importante. E comentem também, né, deixem aí nos comentários se vocês pretendem assistir Alien Homeless no cinema. Mas depois de tudo que eu vou falar aqui, acho que vocês vão perceber que vale o seu ingresso. Então, se você já deixou o like, se inscreveu e comentou, vamos falar sobre o filme. E eu quero começar já sendo bem exagerado, mas não tão exagerado, porque na minha cabeça faz muito sentido. Mas Alien Homeless é uma obra-prima. Gente, que filme bom. A experiência de ir no cinema assistir um filme bom é muito boa. E eu tive recentemente essa experiência com dois filmes. Twisters e também Pisque Duas Vezes. Que Pisque Duas Vezes vai sair vídeo logo mais. Mas foram experiências, assim, únicas. Que você senta na cadeira, sem esperar muito. Coisa que eu não esperava desses dois filmes. E você aproveita. Alien Homeless é um caso diferente, porque eu já estava esperando muito. E eu recebi uma coisa muito boa. Então, assim. Mas nesses outros dois, eu não estava esperando nada. E, gente, que experiência legal. E aqui, o diretor Fede Alvarez mostra que ele sabe como enclausurar jovens e colocar uma ameaça pra ficar atrás desses jovens. Porque ele já fez isso. Em O Homem nas Trevas, que é muito bom. E também em A Morte do Demônio, de 2013. Na minha opinião, é bom, tá? Eu sei que ele divide a opinião, mas eu gosto daquele filme. E agora, ele faz a mesma coisa em Alien Homeless. Que traz a Ren, que será a nossa protagonista. Ela e os amigos entram numa nave de pesquisa abandonada pra pegar umas cápsulas de criogenia. E lá, eles são atacados por Facehuggers e também por Xenomorphos. E agora, todos eles terão que lutar pra encontrar uma saída dessa nave. E também lutar pra sobreviver. A premissa é básica. Mas eu não senti o tempo passar assistindo esse filme, gente. O roteiro não tenta ser mirabolante em momento algum. Mas ele é tão bem feito, que as duas horas ali de filme passam voando. A trama, como eu já disse, consegue homenagear os filmes anteriores. E ainda, ela cria suas próprias cenas originais. Que vão ali, desde situações tensas que deixam a mão da gente suando. A minha, pelo menos, suou o filme todo. Até cenas mais introspectivas, que te fazem pensar em algumas coisas. Como eu disse, o roteiro não é muito mirabolante. Mas quando ele tenta ser, ele consegue. A gente tem algumas questões abordadas aqui, como, por exemplo. Ah, até onde você iria pela pessoa que você ama? Seja ela um sintético ou seja ela um humano? E até onde você iria pra salvar mais pessoas? E sacrificaria outra pessoa pra salvar o todo? Então, assim, são questões que entram na sua cabeça. Porque alguns personagens têm que tomar essas decisões. Essas e outras perguntas acabam se tornando recorrentes em Alan Romulus. E também, eu curti que o Fed não foi aquele cara que pensou. Ah, vou fazer mais um filme com cientistas pra explicar tudo. Pra fazer isso, pra fazer aquilo. Não! É um filme onde o proletariado tá ali tomando a frente. E a gente tá vendo o quanto a empresa maligna que tá ali por trás de tudo isso. Tá sendo a empresa maligna que tá por trás de tudo isso. Então, é basicamente isso. A vibe que os dois primeiros times de Alien Man passaram. É a vibe que eu sinto aqui. Só que dessa vez, com um terror psicológico muito acentuado. Coisa que não tinha lá. Lá era um pouco mais de ação, ação e suspense. Ação, ação e suspense. Aqui não. Aqui tem a ação e tem o terror psicológico. Duas coisas que eu amo. Agora, falando dos atores. A Kylie Spanley interpreta a Rey com muita destreza. E ela é uma protagonista bem inteligente. E não faz aquelas burrices típicas de protagonista de filme. Porque ela consegue ser habilidosa da maneira que ela precisa. E ela também serve muito pra unir todo o grupo de personagens. E a presença dela sempre torna as cenas melhores. Então, ela é aquela protagonista raiz que consegue fazer o seu trabalho. Tem até umas cenas dela ali, muito boas. Uma em destaque que ela usa uma arma automática. Com certeza, uma das minhas favoritas do filme. Achei essa cena super inteligente. Na verdade, todas as cenas que envolvem a protagonista e os aliens são inteligentes. E pra mim, a Rey criou o próprio legado dela. Como a protagonista fodona dessa franquia. Ela consegue deixar a marca dela. Sem mesmo ofuscar, por exemplo, a Sigona River lá, como a Ripley. Não, são duas personagens diferentes encontrando o seu propósito dentro da mesma franquia. E isso foi maravilhoso. Ninguém tentou colocar uma substituta pra Ripley. Isso não rolou aqui. Mas o grande personagem que ninguém esperava que fosse um destaque tão positivo quanto foi. Foi o Andy. Que é o irmãozinho sintético defeituoso da Rey aqui no filme. Interpretado perfeitamente pelo David Johnson. Que performance, gente. Uma das mais difíceis aqui. Ele rouba muito a cena. Assim como o Michael Fassbender roubou em Prometheus interpretando o David. E o Andy é com certeza o personagem que tem mais nuances na história aqui do filme. E isso me fez pensar muito de que interpretar ele deve ter sido algo muito desafiador pro ator. Porque uma hora ele tá de uma maneira, outra hora ele tá de outra diferente. E essa dualidade torna a dificuldade de interpretar esse personagem ainda maior. Então é fantástica a forma com que esse personagem, o Andy, é tratado. Eu quero desenvolver mais sobre ele no vídeo com spoilers. Porque se eu falar o que acontece em torno desse personagem, talvez seja um spoiler. E a química do Andy com a Rey é o arco emocional do filme. É a cola que une o drama que o filme quer proporcionar. Porque você não esperaria que isso acontecesse. Pelos materiais promocionais eu imaginei que ia ser uma coisa meio de romancezinho. Mas o filme segue pra outro caminho. E pra mim funcionou muito melhor a forma com que eles abordaram. A gente também tem o Tyler, o George e também a Navarro sendo aí outros personagens, né? Que ganham seus momentos pra brilhar. Mas que assim, não se destacaram tanto quanto, por exemplo, a Isabela Mercega interpretou aqui. Que se destacou. Porque, meus amigos, você não perdeu por esperar o que vocês vão ver aqui envolvendo essa personagem. É sério. É aquela coisa que eu fiquei assim, ó. Ela não teve o tanto de tempo de tela que eu queria que ela tivesse. Mas ela teve mais tempo de tela do que eu imaginava que ela teria. E aí acabou que veio coisa boa no final das contas. E eu falei, tá, tudo bem. Ela não teve o tempo de tela que eu queria. Mas quando apareceu, ela entregou. Essa querida, quando tava na tela, era grito e correria garantido. Era também ela sofrendo. Então, gente, se prepare. Se prepare porque a Isabela Mercega vai entregar. As cenas tensas que envolvem ela e também os outros personagens sempre me deixaram na ponta da cadeira. E assim, desde o momento que, na verdade, todos os personagens pisam na nave Homeless, você sente que algo de horrível tá pra acontecer a qualquer momento. Porque a cada passo que eles dão, a tensão só aumenta. E esse filme nunca para de crescer. Ele nunca perde o fôlego. Então, você vai amar acompanhar a história aqui do filme. Porque, gente, ela te prende. Ela te prende de uma maneira, assim, sem igual. E muito disso vem da direção e também da escrita sagaz do Fede Alvarez. Mas também vem dos efeitos práticos, desde as criaturas até os cenários. Onde tudo é absolutamente impressionante. A nave Homeless, por exemplo, foi bem utilizada. A gente teve vários locais servindo de base para os ataques e para situações que causavam medo. A estética também retrô dos cenários, misturada com a tecnologia mais moderna. Trouxe ali uma vibe muito anos 80. Com aquele toque visual que tornou tudo mais bonito e mais bem visto. Então, o design de produção arrasou 10 de 10. E, assim, por falar em design de produção, eles também fizeram os aliens, né, meus amigos? Eles estavam tão realistas. Eu sentia calafrio quando eles apareciam. E o toque de CGI em algumas cenas conseguia ser algo que acrescentasse positivamente a mais. Porque a maioria das cenas foram feitas com efeitos práticos. Então, eram animatrônicos. Ou eram atores usando uma grande fantasia. E acabava que você notava que aquilo era real. Não notava que aquilo era computação. E quando aparecia uma coisa de computação, era algo muito soft. E funcionava bem. Porque eles fizeram uma coisa tão mais soft que passava despercebido. Na verdade, teve uma cena só de computação que ficou muito aparente. E que é um ponto negativo do filme que não me fez dar 5 estrelas. Eu dei 4,5 de 5. Mas a gente vai conversar sobre isso no vídeo com spoilers. Porque eu sinto que é um spoiler. E talvez seja algo que desagrade os fãs mais fervorosos da franquia. Mas vou guardar pro vídeo com spoilers. Porém, eu quero deixar claro que o Fad Alvarez captura a energia boa dos filmes originais. Mas ao mesmo tempo, ele traz novas camadas pra esse filme. Ele deixa a história mais sombria, mais claustrofóbica. E essa sensação que ele consegue trazer funciona muito graças à trilha sonora. Que também serve pra tornar diversas situações muito mais intensas. O som aqui faz uma cena se tornar angustiante. Ou até mesmo a falta dele contribui pra essas cenas se tornarem mais certeiras. Quando ele quer, por exemplo, fazer uma cena onde alguns personagens andam no meio de um monte de facehuggers. Sem fazer barulho. Uma coisa bem em um lugar silencioso. Então ele sabe usar o som e também a falta dele ao seu favor. Se o design de som não fosse tão bom quanto foi, o filme não teria funcionado tão bem quanto funcionou. E o terceiro ataque do filme, gente, é frenético. Quando você acha que acabou, o filme fala, não, 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 ainda não acabou não. Porque a gente tem mais um embate. E esse vai ser o embate diferenciado que vai te deixar de boca aberta. É, você vai ficar... Meu Deus do céu, que esquisito. Mas esquisito de um jeito bom. Pode ficar tranquilo. E é isso, gente. Alien Romulus não é só mais o filme da franquia Alien. Ele é, na realidade, um retorno digno que a franquia Alien merecia. Podemos ignorar muito das sequências e só considerar ele como parte da trilogia original. Ele respeita as raízes aí que foram construídas lá em 79. Cria algo novo. Te deixa sem fôlego e ainda faz você lembrar o porquê você se apaixonou por essa franquia. E olha, eu quero mais. Eu quero uma sequência. Eu quero uma sequência. E tem potencial pra uma sequência. Porque aquele final já me fez pensar várias coisas que quero desenvolver no vídeo com spoiler. Mas, ó, eu entendi muito porquê o Ridley Scott falou bem desse filme quando ele assistiu pela primeira vez. E eu acho que até o James Cameron amaria esse filme. E acho que você também vai amar esse filme. Então compra o seu ingresso. Assiste Alien Romulus no cinema. Dá a bilheteria pra Disney fazer uma sequência. É isso. Que filme. É isso que eu tinha pra concluir aqui, ó. Que filme bom. Me conta aí o que vocês acharam do filme. Se já assistiram, se vão assistir, me conta aí nos comentários também. Deixa o like. E o emoji desse vídeo lá nos comentários é um Ali. Coloque um Ali pra saber que você viu até esse... Gente, eu fico por aqui. Grande beijo. Até o próximo vídeo. E tchau.